Como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com banco de dados Axis? Essa é a nossa vigésima quinta aula e a aula de hoje é muito importante. Você vai aprender como estar carregando um listbox com dados de um atablador Axis com mais de 10 colunas. Como eu faço um carregamento em um listbox de mais de 10 colunas pegando dados do Axis? Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Vamos aqui entender como é que vai funcionar a aula de hoje. Esse vídeo vai requerer muito da sua atenção. Então vamos aqui, BD loja, acendo o meu banco de dados 123. Vou dar aqui um ok. O nome da tabela que eu vou estar trabalhando é a tbl__user. Então deixa eu mostrar aqui a você. Então, eu tenho aqui da coluna ID a coluna fornecedor. Se você contar, eu tenho aqui 12 colunas. Então a forma que eu vou estar lhe ensinando, você pode carregar quantas colunas você queira. Então entenda a lógica para que você possa adaptar ao seu projeto. Então vamos lá. Vou voltar aqui a minha pastinha. Vou acessar aqui o meu arquivo Excel, que é o sistema loja. Nesse momento, como é que ele funciona? Eu logo aqui com o usuário. Passa aqui a senha. Clica aqui em login. Aqui em cad user. A estrutura que eu tenho hoje, que você aprendeu nas aulas passadas, para que eu lhe mostre. Vejamos. Desenvolvido. Visual Basic. Exibido aqui o meu Project Explorer. FM principal. Então, da forma que eu lhe ensinei até as aulas passadas, eu estava limitado a 10 colunas. Então, a rotina basicamente é essa daqui, de carregamento de 10 colunas no máximo. Então, vamos agora fazer um carregamento de mais de 10 colunas. Eu vou criar aqui um botão auxiliar. Depois a gente vai tentar encaixar aqui dentro do nosso projeto. Mas o importante é que primeiro que você aprenda como fazer isso, para depois você adaptar. Então, exibir. Caixa de ferramentas. Aqui eu vou utilizar um botão. Vou clicar sobre ele. Propriedades. Vou até renomear aqui o seu Capture. Carregar. Mais de 10 colunas. Aqui é o Capture. E aqui no seu Name. BTN. Carregar. Vou botar aqui 10. Colunas. Quando bem sabemos que ele vai carregar mais do que isso. Então, muita atenção aqui. Como é o nome do meu ListBox. É o ListUser. Se observarmos, o meu ColumnCount. Eu deixei aqui com o valor 1, que é o valor padrão. Isso aqui é indiferente. Até porque isso aqui vai ser mudado em tempo de execução. Então, vamos lá. Duplo clique aqui no botão. Vou dar aqui um espaçamento, só para que ele possa focar apenas nesse código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de iniciar esse código. Deixa eu só exibir aqui o meu Project Explorer. Vou aqui em Modus. E vou aqui, por exemplo, neste módulo. Eu pude ser aqui um módulo do zero. E vou aqui declarar algumas variáveis. Então, vamos entender aqui. Eu tenho uma variável chamada DadosListBox, do tipo variante. Para que você entenda, a gente vai criar aqui uma matriz, um arraiar. Então, a gente vai pegar dados, armazenar em um local e depois descarregar dentro do ListBox. Então, também se repararmos, estou utilizando aqui variável do tipo public. Quando eu utilizar uma variável do tipo public, eu consigo manipular essa variável dentro de todo o projeto. Então, eu não fico limitado a utilizá-la apenas, por exemplo, dentro aqui dessa sub. Eu consigo manipular dentro de todos os formes dentro desse projeto. Não somente em um único form. Então, aqui eu tenho uma variável chamada DadosListBox. Então, eu vou pegar dados e vou armazenar dentro dessa variável. Depois, eu vou descarregar no meu ListBox. Eu tenho uma variável chamada ContLin, para que eu possa fazer os incrementos das linhas da minha tabela do Axis. Eu tenho uma variável chamada ContColuna, para saber a quantidade de colunas que vai ser carregada. No meu ListBox. E uma variável chamada LinhaList, para que eu possa incrementar as linhas do ListBox. Então, vamos voltar aqui ao nosso código. Então, a primeira coisa. Comando SQL igual. E aqui eu vou passar, entre aspas duplas. O nosso Select. Ou seja, eu vou fazer uma seleção. Eu quero todos os campos. Eu passo o asterisco. O Front, para que eu possa apontar qual é o nome da minha tabela. TBL, underline, user. E fecho com aspas duplas. Então, o que eu faço agora? Eu vou chamar a nossa variável conectar. Ou seja, para que eu possa me conectar ao banco de dados. E lá no final da rotina, eu vou precisar me desconectar do meu banco de dados. Entre eu me conectar e desconectar, aí vai o que vamos aprender na aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer será utilizar um while enquanto o meu note consulta.eof. Isso aqui temos utilizado bastante dentro da estrutura aqui da aula. Eu vou passar aqui o end para fechar essa estrutura. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, eu vou utilizar a nossa variável contlin igual a ela própria. mais um. E vou passar aqui a nossa variável consulta.movernext. Para que eu possa estar avançando nos registros dentro dessa tabela. E aí, o que que ele faz esse comando? Você deve estar se perguntando. Vou utilizar aqui um mcgbox, para ficar mais claro a você. Contlin. Então, vamos ver agora na prática o que ele está fazendo. Vou executar. Neo. 1, 2, 3. Que é a senha. E ao clicar nesse botão, observe que ele tornou o valor 4. O que isso quer dizer? Vamos aqui na nossa tabela. Isso quer dizer que essa tabela tem 4 registros. 1, 2, 3, 4. Então, aquela estrutura faz a contagem da quantidade de registros que tem nessa tabela. Para que que eu preciso disso? Para que, obviamente, eu possa falar para a minha variável quantos dados tem que ser carregado dentro desse box. Então, vamos voltar aqui a nossa estrutura. Você já entendeu para que serve esse primeiro comando. Deixa eu parar aqui. E agora, eu vou, obviamente, formar para o meu código a quantidade de colunas que eu quero que seja carregado nele. Então, a quantidade de colunas, se você quer concordar comigo, é fixa, né? Se eu inserir mais um código dentro do meu projeto, eu vou lá no meu comando e insiro mais um valor atribuído à nossa variável. Então, aqui, não é em tipo de execução que vai ficar aumentando a quantidade de colunas. Já os dados, sim. Esses podem ficar aumentando de acordo com a pessoa for lançando os dados. Então, por isso que eu utilizo a variável. Então, vamos lá. O meu conte coluna igual a 12. Por que 12? Porque, como eu disse, eu tenho aqui 12 colunas. Se você tiver mais, você informa aqui a quantidade de colunas que você tem. Um detalhe interessante. Isso aqui é muito importante. Eu vou passar aqui a variável consulta. Para que eu possa iniciar a partir do primeiro registro. Se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente, quando eu executar o meu código, o meu listbox vai estar carregado com linhas vazias. E não é isso que eu quero. Eu quero estar carregando ele a partir da primeira linha com registro. Então, esse comando é muito importante. E o que é que fazemos agora? Vou utilizar aqui o nosso redim. Ou seja, eu vou redimicionar o meu listbox. Aqui eu vou passar a nossa variável dados listbox. Lembrando que essa variável é do tipo variante. Seleciono ela. Definição. E está aqui ela. Do tipo variante. E eu estou aqui entre parênteses. Ou seja, eu vou passar valores dentro dela. Então, o que é que eu vou dizer aqui para ela? Abro parênteses e aqui eu vou, observe, eu vou informar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que tem que ser carregada nessa matriz. Então, muita atenção. A primeira linha do listbox, o valor atribuído é o valor zero. Então, por isso, vai de zero até quanto? Até o meu contlin. E atenção aqui, para que ele não venha carregar uma linha a mais, eu vou colocar aqui um menos um vírgula. E agora eu vou informar a quantidade de colunas. Já a quantidade de colunas vai iniciar de um essa matriz. Então, vai de um até quanto? Como a quantidade de colunas do meu listbox, eu não crio colunas em tempo de execução. Então, você vai de concordar comigo que eu poderia simplesmente fazer isso aqui, de um a duas. Eu não precisaria utilizar uma variável. Mas eu vou utilizar aqui apenas por questão de dados. Cont, coluna. E agora, o que vamos fazer? Eu vou utilizar a estrutura which. Vou informar o nome do meu listbox, que é o listuse. E o end which, para fechar essa estrutura which. E vamos agora fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou limpar o meu listbox antes de carregar novos dados para dentro dele. E vou utilizar aqui a propriedade, colun count, para informar a quantidade de colunas que eu quero que seja carregada. Vou passar aqui o meu count coluna. Que é exatamente essa variável aqui. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha variável linha list. E ela vai ser iniciada em menos um. Por que de menos um? Porque o meu listbox vai iniciar vazio. Então, para que eu fale para o VBA que eu estou iniciando com o listbox vazio, eu passo o valor em menos um. Agora, vamos utilizar a nossa barredura. O while, enquanto, o note. É a estrutura aqui acima. Consulta.eof. Ou seja, eu vou fazer aqui uma leitura dos meus dados, da minha tabela. E aqui, o que eu faço? Olha só. Primeira coisa. Eu vou pegar a nossa variável linha list. Ela será igual a ela própria, linha list. Mais um. Para que eu possa estar mudando de linha dentro do listbox. E vou passar a minha variável dados listbox. Que é essa variável aqui acima. Abro parênteses. Vou passar agora a nossa variável linha list. E aqui, o número da minha coluna, da nossa matriz. Que começa em 1. E o que eu vou carregar para dentro dela? A minha consulta. E o valor 0. Lembrando que esse 0 é a primeira coluna da minha tabela do Access. E esse 1 aqui é a primeira coluna da minha matriz, dados listbox. Se você entender isso aqui, vai ficar super fácil. Por quê? Para que eu possa me mover nos dados. Lá da minha tabela, você viu que eu utilizo aqui o consulta Move Next. Então, eu vou pegar ele aqui. E vou colar aqui também. Então, eu vou salvar o que fizemos até aqui. E para que eu possa agora pegar os dados que estão sendo carregados. Aqui, eu estou carregando apenas a primeira coluna. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou utilizar aqui o meu ponto list igual a dados listbox. Então, nada mais é do que eu estou pegando esses dados e estou jogando para dentro do meu list. Ou seja, para que eu possa estar listando. Para que você possa visualizar. Então, vamos aqui fazer um teste. Neo. Assim é 1, 2, 3. E clica aqui em login. E vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui em carregar mais das colunas. E já mostrou aqui. Observe. 1, 3, 4 e 5. Que é exatamente esses registros. 1, 3, 4 e 5. Mas eu não tenho duas colunas? Tenho. Então, acho que você já entendeu a lógica. O que eu vou fazer? Simplesmente agora, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. E vou colar. E vou mudar, obviamente, apenas os valores. Aqui eu vou passar o valor 2, o valor 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Aqui o valor 8. Vou passar agora o valor 9. O 10, o 11 e o 12. E agora aqui eu vou informar pelos números das minhas colunas da minha tabela. Começa em 0. Então, o 0. Aqui vai 1. Aqui eu vou ao 2. O 3. O 4. O 5. O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. E o 11. Vou salvar o que fizemos até aqui. Executei. E vamos lá. Neo. 1, 2, 3. Clica aqui no login. Cade user. Ao clicar aqui. Observe. Carregou perfeitamente. Então, está aí. Os meus dados foram carregados. De uma forma bem fácil. Passo a passo. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo. O Felipe do site Tribodigital.com.br O Felipe é dono do canal Tribodigital. Eu peço a você que dê essa moral a ele. Se inscrevendo agora também no canal Tribodigital.com.br Foi o Felipe que me ajudou a montar essa estrutura. Inclusive, ele está criando um sistema para igrejas. Utilizando o VBA com comandos SQL. Trabalhando com o armazenamento de dados do AXIS. Então, dê essa moral para ele. Se inscreve no canal do Felipe. Comenta lá no seu último vídeo. Que você chegou através do canal Programador Excel FBA. E convence o Felipe também. A estar voltando a fazer lives comigo. Então, o Felipe tem feito lives. Demos uma paradinha. Mas, eu estou convencendo ele a trazer mais vídeos. Então, você lá me ajuda a convencê-lo. Comentando no vídeo do Felipe lá. Vamos lá voltar a fazer lives com o Glades. Que a gente quer aprender. Era isto. Que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje. E lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Já somos mais de 41 mil e 56 inscritos. Que tem a Aprendo Excel AXIS. Comandos SQL. Power Apps de forma gratuita. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira. Onde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, AXIS e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos. E assim você não perde nenhum conteúdo gratuito. Tanto do meu canal. Como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto. Agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever. E se inscrever. E aí E aí E aí